Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e eu vou falar da AME Digital e suas vantagens, seus benefícios de você ter uma conta na carteira digital AME Digital e o cartão de crédito, a bandeira Mastercard AME Digital sem anuidade. Eu vou influenciar vocês a abrir uma conta na AME Digital porque ele te dá vários benefícios e vamos lá pelos benefícios que ele dá, tá bom? Eu vou deixar o link lá na descrição para você clicar e levar e você pedir o seu AME Digital. E eu tenho outros cartões de crédito também e outras contas digitais, tanto lá na descrição quanto nos comentários fixados. E você que não é inscrito no canal, dá aquela força se inscrever no canal, é de graça, não custa nada para você. Clica no sininho para receber novos vídeos e bora então para o tema do vídeo. Bom galera, a AME Digital que pertence a B2W, que nada mais nada menos que as americanas.com, submarino.com, shoptime.com e a Soul Barato. Esse cartão de crédito da AME Digital, ele é sem anuidade da bandeira Mastercard e que te devolve cashback quando você compra nestas lojas, ok? Comprou nas lojas, porque é um anuidade da B2W, conforme eu falei, das lojas americanas e companhia, você vai ganhar cashback que vai colocar lá no seu saldo da AME Digital. E além de você pagar boletos dentro da AME Digital com seus cartões de crédito cadastrados lá, ou seja, você além de ter um cartão de crédito da bandeira Mastercard da AME Digital, você ainda pode colocar outros cartões de crédito cadastrados lá e usar aqueles cartões cadastrados para poder pagar vários tipos de contas, inclusive fazer compra também com aquele cartão, nesse caso cadastrado dentro da carteira digital AME Digital. E aí o seguinte, ele te oferece dois cartões, um é pré-pago e outro é o crédito, crédito mesmo. E aí é uma boa da seguinte maneira, se você é cliente do Banco Brasil, você já tem automaticamente aprovado no cartão AME Digital Mastercard, sem anuidade e vem na sua casa sem ônus nenhum, chega lá na sua casa o cartão aí para você, se você for cliente do Banco Brasil, e o limite é unificado, mas tem uma vantagem que eu vou falar para vocês qual é essa vantagem. Por exemplo, se você tem vários cartões do Banco do Brasil, é limite unificado, mas se você for fazer compra dentro da americanas.com, você usa esse cartão de crédito da AME Digital para você ganhar os seus cashback, ok? E se você não é cliente do Banco do Brasil, então você pede que você vai ser aprovado no cartão, e o limite é um limite legal, eu tenho aqui, eu vou te mostrar para você, tá bom? E aí é o seguinte, você pagando o seu boleto dentro da AME Digital com esse cartão de crédito AME Digital, você só vai pagar 1,99%, essa é a taxa, 1,99% e ainda vai te devolver cashback. Então, quer dizer, 1,99% é uma taxa, é a menor taxa atualmente em carteiras digitais. E você pode usar também outros cartões de crédito cadastrados dentro da carteira para poder fazer esse pagamento, e a taxa é a mesma. Então, a AME Digital é uma boa, uma mega opção para aquele que caiu, quer dar uma desafogada, tem que pagar um boleto, tem que pagar um boleto e não consigo, estou sem grana, e ele fica muito mais barato. Olha em comparação ao PicPay que te cobra 4,99, olha em comparação ao It, que também 4,99, recarga Pay e tudo mais, 4,99 Pay e outros Pay que tem por aí, o AME Digital é a melhor opção. Vamos colocar uma comparação pelo PicPay, por exemplo. Na AME Digital, 1,99, se o boleto for R$ 1.000, você vai pagar R$ 19,90 a mais. Já lá no PicPay, você vai pagar R$ 49,90 a mais. Olha a diferença, você vai pagar R$ 20,00 a mais no PicPay. Então, a AME Digital é a melhor atualmente para esse tipo de serviço, se você precisar de pagar uma conta, ou seja, um boleto na AME Digital, ok? E aí, galera, vamos lá. Você baixa o aplicativo, como eu falei, vou deixar o link na descrição, você baixa o aplicativo, ok? E uma vez você cadastra, coloca lá para o CPF da abertura, se você for cliente do Banco do Brasil, você já é automaticamente aprovado no cartão, ok? Se você não for, você vai passar por uma análise de crédito e aí vai ter um limite. O limite é o mínimo, o limite mínimo é R$ 500,00, mas é um cartão de crédito sem anuidade, então o limite R$ 500,00 já está um limite bom, porque ele é sem anuidade. O máximo é o máximo, é o teu perfil de crédito. Vou mostrar ele aqui, tá? Inclusive, eu pedi os dois, eu tenho o de crédito e tem também o pré-pago. Aí eu vou mostrar os dois para vocês, qual é a diferença entre um e outro. E aí, se você quiser, você pode pedir o pré-pago. Por que se você quiser, pode pedir o pré-pago? Para você, às vezes, é bom o pré-pago. Porque se você, digamos que você tem saldo lá na conta, ok? E aí você quer usar lá, comprar ele e tirar o saldo. E ter relacionamento do mesmo jeito com a AME Digital, tendo lá os seus cashbacks. Aí você pode usar o cartão pré-pago na hora de fazer compras. Deu para entender? É, exatamente. Faz compra com ele e aí você vai retirando o saldo que está lá, ok? Não é necessário você fazer transferência, porque você vai fazer, de qualquer forma, relacionamento com a AME Digital, vai ter os seus cashbacks usando o cartão pré-pago. Então, é bom que você tenha os dois. Tanto o de crédito quanto o pré-pago. É de graça, você não vai pagar nada para emitir esse cartão e chegar aí na sua casa, na tua irmã. Então, eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Primeiramente, o de crédito, tá? Olha aqui. Esse é o de crédito, tá? Ele está escrito Gold. E agora eu vou te mostrar aqui o pré-pago, tá? Qual é a diferença? Esse é pré-pago, esse é crédito, tá? Se você olhar aqui, está aqui, ó. Usar na modalidade crédito, tá bom? Aqui está o meu nome. E aqui atrás, eu vou mostrar para vocês. Eu vou só apagar aqui, tá? Vou fechar aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Olha, olha como é que é aqui atrás. É nu, tem apenas uns números aqui, uns dizeres. Mas não tem nada quem emite o cartão, tá vendo? E aqui atrás é o seguinte. Já do cartão de crédito, eu vou tampar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, tá vendo? Aí aqui tem, ó, o Banco do Brasil aqui, ó. Tá vendo? O logotipo do Banco do Brasil, tá? Aqui está o meu nome, logo aqui perto do meu dedo, o meu nome. Aqui tem a unumeração aqui, esses telefones, é do Banco do Brasil. Então, essa é a diferença do cartão de crédito para o pré-pago. O pré-pago, ele é emitido nem sequer emite o cartão pré-pago da Amigital. Não sei, não entrei nesses detalhes, mas é um cartão pré-pago. E é uma boa você ter os dois. Pede logo os dois, tanto o de crédito quanto o pré-pago. E aí é só você ser feliz na Amigital. Usando direitinho, você vai ganhar dinheiro de volta. E você vai gastar menos se você precisar de pagar os seus boletos lá. Aí é apenas 1,99 a taxa. Como eu falei para você, eu tirei aí uma suposição. 100 reais, você vai pagar 100 reais, você vai pagar 1,99. E mil reais, você vai pagar 19,99. Deu para entender? Então, está aí apenas 1,99 a taxa para pagar boletos dentro da Amigital. Com qualquer cartão de crédito cadastrado dentro da Amigital. Vamos lá, galera. Eu vou incentivar vocês a abrir uma conta na Amigital. E pedir os dois cartões, tanto de crédito quanto do pré-pago. Mesmo que você seja cliente do Brasil, é uma boa. Conforme eu disse para vocês, quando você for comprar dentro da loja americana, é só usar o cartão Amigital. e ganhar o cashback que a Amigital oferece para vocês. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo e boa sorte!